Música Galera, eu acabei de sair de uma reunião agora Porque, mano, o que vocês mais me pedem é pra mim fazer uma live, tá ligado? Aqui no meu canal, com todos os moleques, brincadeira e tal E, mano, provavelmente vai dar certo essa live, a gente vai fazer Tomara que dê certo, né? Então, mano, vocês já ficam meio que aí no aguardo Avisa seus amigos, avisa tudo que, mano Eu vou bugar tudo, mano Eu vou fazer a live, mano, tá ligado? Vai ser tipo um bagulho louco, hardcore, tá ligado? Então, vocês aí que estão me pedindo live e tal, mano Eu vou tentar fazer uma E... vou tentar não Vai acontecer uma A gente já fez todas as reuniões, tudo certinho Pra Anília E, mano, aguarde que em breve Eu vou soltar a braba, demorou? Vem, furgado E, caminhoneiro, motorzão Com... Que que isso aqui fosse um caminhão? Que caminhão seria? Onde é isso aqui? Um truquinho? Esse aqui? Não, esse aqui seria um... FH FHzão? 5,60 Só que, pai, tem uns caminhões que não tem cama atrás FH, não tem, pai? Não, tem sim Tem? Só se for camininha, né? Mano, o meu... O caminhão que eu acho mais bonito é aquele Constellation A Kombi A Kombi Ah, eu acho tão bonito aquele caminhão, mano Bonito, é Ó, não tem motor Ô, louco, ó Ele tá falando, gente Eu não sei que nada, hein, não Mano, o Constellation é muito bonito, mano Mas vai um caminhãozão mesmo, pai Ó, conforto Tranquilidade Suavidez Scanner Bruto pra trabalho FH Galera, vocês veem eu comentando direto nos meus vídeos que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, mano Não é que eu tô aqui na casa do vizinho, mano Eu vim fazer uma visita, ó Minha casa é lá, galera, ó É aqui do lado E olha aqui, mano Olha a casa do vizinho Que louca, mano Você tá maluco, mano Olha aqui, quintalzão Quer ver? Olha que massa, mano Literalmente a casa do vizinho é a grama Um pouco mais verde, viu Olha isso aqui Bonito, hein, mano Ó, quer ver? Eu vou provar que eu tô no vizinho Quer ver, ó Tô aqui No quintal, ó Ô, Renan Ô, Renan Será que vai me ouvir? Cadê você? Eu tô Olha aqui, ó Tô aqui no vizinho, ó Fala mais alto Eu vou jogar uma manga aí, ó Olha aí Joga de volta Joga de volta Ô, a casa do vizinho é nervosa, hein, mano Eita, amiga Pode, eu vou chamar vocês Vem aqui, Thiagão Vem conhecer a casa do vizinho Vai aqui, aqui, aqui Olha aí, ó Mano, olha a escada do vizinho, mano Deve ser esse, Nenê Vem ver, Thiagão Vem ver, Thiagão Vem ver, Thiagão Olha lá, viado Nossa, vai alugar essa casa Nossa, Renan Nervoso Mano, massa Olha isso aqui, Thiagão Nossa, que mansão, hein, mano Filho, é mais chilosão, né Nossa, mano Pô, que massa, mano Olha aí E a vizinha Nossa, a piscina desse tamanho, né Aqui tem uma Tem mais onde Aqui é o vizinho É um pouco mais verde, né Mas já tem a jogadinha Isso aqui Pra mandar manobra Olha aí Gostei Massa, mano Bonita a casa, galera Sério, ó Eu sempre falo, meus irmãos Parabéns, vizinho Parabéns, vizinho mesmo E deixa a gente fazer uma visita aqui, mano Que legal, velho Olha lá Ei, ei, ei O que vocês acham, mano Parece que a grama do vizinho é mais verde É, sempre mais verde Esse quarto aqui, ó Não, calma, a gente só veio visitar, mano Fiz ofício de mini moto no quintal Que massa, mano Vamos conhecer aqui Vamos conversar Mas calma, a gente só veio visitar mesmo Não vai achando que é casa nova De nada do tipo Não Quem dera, né Porque ela tá reformando É A gente veio visitar É que a gente sempre É raro você se dar bem com o vizinho, né, mano E a gente normalmente não se dá Não, eu me dou Eu me dei Você deu com o vizinho? Eu não Não dei nada, não Olha isso, viado Nossa, muito nervoso, velho O fruto do meu vizinho Parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engana o seu Você tem aqui no fundo Conforto até demais É É